Sejam bem-vindos! Eu sou a Vivi da Pets Laços e hoje vamos fazer um lacinho pet modelo morceguinho triplo. Pessoal, esse lacinho é muito fácil de fazer, vou mostrar todas as dicas que eu tenho aqui nesse vídeo para você fazer também esse modelinho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação porque tem vídeo toda semana e não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal. Vou começar aqui mostrando as duas fitas que eu vou usar, essa de bolinha, a de voal. Elas são fitas número 5, tá? Vou precisar de três partes com 6,5 cm cada uma. Duas de bolinha e uma de voal, tá? Para colocar no meio. E aí a gente precisa das três com o mesmo tamanho, tá? 6,5 cm. Também vou usar o elástico odontológico 5x16 e a minha maquininha e o fio de nylon que é o 0,35. Vou usar a máquina de selar fita para fazer as pontinhas das minhas fitas e vou mostrar aqui para vocês. Eu vou cortar, pessoal, nesse sentido assim, tá? Olha, a gente vai... Vou colocar aqui e eu já vou cortar para vocês verem. Se você não tiver a maquininha de selar fita, dá para fazer também. Corta com a tesoura e sela com o isqueiro. Aqui também, pessoal, vou fazer também nesse sentido assim, ó, tá? Que ele vai ficar como se fosse um trapézio. Vou cortar aqui, ó. E é assim que tem que ficar as três fitinhas, tá? Aqui eu já estou finalizando. Eu só vou dar uma arrumadinha aqui que ficou um pouquinho torta, ó. Pronto. E a gente fez isso, então, nas três fitinhas, tá? Para ficar com o mesmo formato e do mesmo tamanho. Vou colocar o elastiquinho odontológico aqui na maquininha. E aí, pessoal, vou montar desse jeitinho que eu estou colocando aqui na minha mão, ó. Desse jeito, tá? Coloco uma de bolinha, a de voal no meio e a outra de bolinha por baixo, tá? Vai ficar assim, tá? Nesse formato. E aí, eu tento segurar o máximo que eu conseguir aqui, porque a gente tem que encaixar agora lá na nossa maquininha. O que eu vou fazer? Eu vou fazendo aquele movimento de zigue-zague, que a gente faz nos laços também, tá? E aqui, eu tenho que ter um pouquinho mais de paciência, que eu tenho que segurar para não soltar, tá? Dou uma arrumadinha nele aqui, tá? Porque quando a gente faz esse modelinho, nessa maquininha, ele fica um pouquinho solto aqui. Então, eu tenho que dar uma arrumada para ajeitar tudo no lugar a fita. Ela tem que ficar exatamente do mesmo tamanho dos dois lados, tá? E agora sim, eu posso fechar o nosso laço. A gente vai fechar igual a gente fecha todos os laços, tá? Eu dou uma puxadinha aqui no nylon, faço uma barriguinha aqui, para poder passar a ponta do meu nylon. Faço umas três vezes e puxo bem, tá? Para ficar bem preso. Faço novamente a barriguinha, passo umas três vezes e puxo novamente bem forte, para segurar bem o meu elástico. Aqui eu já cortei o meu lacinho, ó. Já posso tirar aqui da nossa maquininha e ele está praticamente pronto, tá? Ele fica muito lindo e é rápido de fazer. E se você, pessoal, não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Tem vídeo toda semana, você não vai querer perder. Não esquece de deixar o seu like aqui para mim, para ajudar o canal. Isso ajuda muito o canal, tá bom? Olha, pode compartilhar esse vídeo, porque esse modelinho é muito bonitinho. Não esquece de comentar aqui embaixo. Eu adoro ver o comentário de vocês. Vocês arrasam no comentário, tá bom? E agora, pessoal, olha, eu vou usar para enfeitar esse lacinho. Esse é um botão, ele é de plástico, só que ele tem uma pérola aqui no meio. Ele é bem bonito, tá? Ele é um pouquinho mais caro, mas aí, o que a gente vai fazer? Eu vou cortar aqui, ó, essa parte onde era a parte que passava a linha do botão, para poder encaixar certinho no nosso lacinho, tá? Então, eu cortei ali. É só dar uma forçada com a tesoura. E a gente vai colar aqui no meinho do nosso laço. Aqui, você pode estar usando a sua imaginação e colando o que você quiser, tá? Vou colocar aqui um pinguinho de cola aqui no meio, ó. Pegar a cola quente. Um pinguinho só, não precisa ser muito. E já venho aqui para colar o nosso botãozinho aqui de pérola no meio do nosso lacinho. Aqui, você pode estar usando só a meia pérola, tá? O enfeitinho que você achar que combina mais, tá bom? Aí, pessoal, aqui já ficou pronto o nosso lacinho. É um lacinho fácil de fazer. Fica muito bonito. Um lacinho que foge do comum, né? Que a gente sempre faz. Então, invistam aí nesse modelinho, que ele é muito bonito. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo. Amo ver o comentário de vocês. E coloque aqui para mim, para falar se vocês vão fazer também esse modelinho, tá bom? Então, quero agradecer cada carinho de vocês. Muito obrigada. E até o próximo vídeo.